Meu Deus, você tá escutando muito aí, óbvio. Quem levou o Jovem? Nossa, belíssimo. Fala comigo, gato. Eu tô me enviando ao Shelby. Não pode acontecer isso com médicos, não. A polícia não tá respeitando aí, hein? Eu sei se passa perfeitamente também nessa, viu? Olha, eu... Eu tenho... É, uma coisinha assim, sabe? Que me instiga a fazer isso com você, viu? Eu tô aqui em cima, cara. Meu Deus, só um minuto. Ela é na prisão, a de... Pode pegar ele aqui no carro aqui. Nossa, rádio infernal, meu Deus. Que que você cobraria pra fazer essa boa pra mim, hein? Pra me vingar? Eu não cobraria nada pra me vingar. Ô, cara, dá pra dar licença aqui, cara? Ô, doutor, deixa eu te falar. Você tá de curioso aqui, né? Deixa eu te perguntar. É um local público, tá ligado? E eu tô enchendo o negócio aqui, ó. Eita, nós. Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Não vi... Olha só uma pessoa desmaiada. Não vi nada. Não vi nada. Vamos pra cá, vem pra cá, vem. Meu Deus. Gente, o rapaz ali desmaiou, gente. Paulo Plínio tá... Hoje ele tá focado. Onde que é pra cima? Pra cima é... Não, cobertura. Cobertura. Então, velho. Pronto. Esse delegado, pra mim, ele é um tapado. A vontade que dá é de chegar e meter o dedo no meio e na cara dele, sabe? Ele tirou o meu maior sonho. Qual? Eu amava ser policial. Eu amava ser policial. Amava? Eu queria fazer o certo. Desgraçada. Ali é o caramba, sua véia maldita. Sua véia maldita. Sua véia maldita endemoniada. Véia endemoniada. Véia endemoniada. Você acha que eu preciso da tua ajuda? Eu preciso da tua ajuda, não é uma praga ruim. Peste bubônica. Peste véia. Peste véia. Você é uma peste véia. Sua véia. Uiii. Ô, Caim, Caim. Visão, Caim. Morreu também. Caim, já não despreitei um bagulhinho. O legal é que os médicos salva quem primeiro? Ah, qual foi? Que é isso, cara? Salva primeiro o Paulo. Quem é que, mano? Eu salva desse não é não. 5604. Ah, é a mina lá. Esqueci o nome. Rapaz, passei uma vergonha aqui agora, cara. É a área, pode escrever. Tá arrumando aí, o que tu fez até agora? Doutora, tu caiu do céu, doutora. Eu escorreguei. Eu acho que eu escorreguei, não sei. Eu escutei um barulho de paraquedas e não vi nada. É, acontece. Oi, queridão. Oi, queridão. Oi, queridão. Meu Deus do céu.